Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! Hoje eu irei fazer somente uma resenha, porque eu estou muito cansada. E a minha resenha escolhida é o livro de Christiane Cuff, o Dream Movie, A Caverna, a Cris está ali no capítulo 14. E nesse capítulo, que é um capítulo, é muito, é importantíssimo. Nós vamos ver que eles estão à procura de sair para o tempo real deles. E aí eles acham o Matias, o filho do Noel. E esse Matias é o filho do Noel, mas é o filho do outro Noel, né? Que é mais velho que o Noel mesmo. Que é o futuro. E aí gente, que ele, ele vê o filho, ele fica o surpreso e aí ele fala que a hora que ele saiu de casa, que ele o seguiu. que ele o seguiu o todo mundo, que ele já a conhecia ali. E aí, ele pensa, ele pensa no... Ele pensa no... Filho dele, a hora que o outro crescer, que ele quer fazer a mesma coisa. aí ele fala que eles irão dormir ali a puxar uma fogueira é o r ou ele eu não lembro o nome porque eu confundo nomes tá gente ele o o o oferece uma barra o de o cereal e ele come né porque ele o tava com fome e aí que eu a nós iremos ver né que o noel ele viu o Matias do o futuro e não o que ele convive o dia a dia e aí que o e aí ele sente a saudade do filho ele quer fazer as mesmas coisas com o filho dele grande e aí ele irá ter a lembrança do Matias do recente e eu acho isso hiper interessante hoje me ocorreu uma coisa que eu pensei assim gente eu acho que e aí ele foi para outro plano que ocorreu o seguinte o amigo Ganesha ele o soltou o da é o da a 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 E ele não quebrou, o soltou, aí eu foi, separei tudo na minha mesinha, hoje, a tarde, a hora que eu cheguei em casa, o Ganesha ele não estava ali, naquela mesinha, eu falei, na minha casa, não entra ninguém além o de minha família, e não tem como o Ganesha ter sumido, aí eu fui, andei, andei, procurei, procurei, nada, eu achava o Ganesha, olha só gente, aí eu pensei, eu acho que o Ganesha, ele foi, é para outro, outras eras, o tempo é com outra Karina, e eu irei relaxar, aqui a pouco, eu acho esse Ganesha, gente, 40 minutos, ele estava no mesmo lugar, do qual, eu não o vi, assim, ele estava lá, e eu não via o Ganesha, no mesmo lugar que eu puse ele ontem, no mesmo lugar, e aí, eu falei, mesmo ou cansada, hoje eu tenho que fazer essa resenha de a Cristiane Curve, ou de morrer, esse livro, é porque eu acho que isso ocorreu com o Ganesha, que tem lógica, não tem base, o nosso mundo, ele é mistério, há vários mundos, no espiritismo, Allan Kardec, ele nos mostra, que nós não estamos sozinhos, que há outras demoradas, na casa do pai, na própria Bíblia, eu falo isso, há muitas demoradas na casa do meu pai, e será que não há outros mundos, com outras Karinas, com outras Karinas, com outras Karinas, com as nossas energias, em outros mundos, e eu, e aí eu falei, gente, a hora que, eu, e vai me achando, a chama essa, a atenção, eu falei, gente, hoje eu tenho que fazer essa resenha, que é mágico, e é isso, gente, espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje, likes, se inscrevam no canal, comente o meu vídeo, eu adoro ler, e é isso, beijos, tchau, tchau, au revoir.